Oi meus amores, sejam bem-vindos a um vídeo mais de receitas da estrela. Hoje vou estar preparando uma receita saudável para os nossos bebês. A receita do dia de hoje vai ser panquecas de aveia. E aqui vou estar utilizando duas bananas cortadinhas, uma xícara de aveia, meia xícara de leite integral e três ovos. Eu vou começar colocando os ovos, a aveia, o leite, a banana e uma pitadinha de sal no liquidificador e vou colocar para bater até esses ingredientes ficarem tudo bem misturadinho. Aqui na minha mistura eu não coloco açúcar porque a ideia é fazer umas panquecas de aveia com mel. Já que o mel é bem doce, então eu optei por não colocar açúcar. Minha misturinha já está pronta e agora vou colocar na frigideira para esquentar e vou colocar um pouquinho de manteiga. Depois disso, agora vou acrescentar a minha mistura fazendo pequenos círculos e vou deixar cozinhar por cerca de 3 a 4 minutos por ambas partes. Minha mistura é a minha mistura. E bom, meus amores, esse foi o resultado e agora eu cortei minhas panquecas pequenininhas, também coloquei uma manga cortadinha para fazer acompanhamento das panquecas e acrescentei mel. E o nosso café da manhã está pronto e o nosso bebê agora pode comer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreva no canal, compartilhe e dê like. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!